E no sábado, Dilma Rousseff se reuniu com os líderes do G4, grupo de países formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Entre as propostas discutidas pelo grupo, está a de apoiar o ingresso de outros países para lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na reunião do G4, grupo formado por Alemanha, Japão, Índia e Brasil, aqui em Nova Iorque e nos Estados Unidos, os líderes desses países, incluindo a presidenta Dilma Rousseff, reforçaram a importância da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para a presidenta Dilma Rousseff, o conselho que dá a palavra final da ONU sobre temas ligados à paz no mundo, tem de refletir a nova realidade mundial. Quando foi formada a ONU, você tinha uma Assembleia Geral com 51 países e uma representação no Conselho de Segurança de 11 países. Agora, em 2015, você tem 193 países com uma representação de 15. E nesta representação, não consta nos membros permanentes, que a proposta é expandir para 20 ou para 26, aliás, para 25 ou 26, não consta países que estão hoje, o Brasil, por exemplo, é a sétima economia do mundo. A Índia tem uma das maiores populações do planeta, talvez a maior população do planeta, para ser precisa. Além disso, tem uma economia muito pujante. A Alemanha tem uma economia importante, central na União Europeia. O Japão é uma potência regional. Mais ou menos, nós somos um terço da população, os quatro países, um quarto do PIB do mundo. Então, essa representação, ela traria mais efetividade nas ações do Conselho de Segurança da ONU. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que, com a ONU completando 70 anos, questões de paz e segurança internacionais ganham mais importância e urgência para serem discutidas num Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado. No Conselho de Segurança da ONU teria de ser a mesma coisa, a busca por consenso, a busca por construir soluções que sejam soluções que resolvam conflitos que se espalham no mundo. Você tem conflitos armados regionais que não só destroem estados nacionais, como também suscitam e expandem situações bastante dramáticas do ponto de vista da humanidade, que é o problema dos refugiados, e ao mesmo tempo situações extremamente perigosas, que são o terrorismo, como por exemplo o caso do Estado Islâmico.